E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Sirrewa, dando continuidade de atualização para lançamento dos armamentos do AV-8B Sirrewa. Dos armamentos de queda livre, que é considerado de bombas burra, hoje vamos lançar a última bomba do inventário dele, depois os próximos vídeos serão aquelas bombas inteligentes, as de GPS e a laser. Essa aqui é uma conhecida nossa, é bomba de treinamento, é a famosa DBU-33. Ela praticamente é um lançamento comum, CCIP. Quando ela atinge o alvo, ela solta uma fumaça, só para garantir que você acertou o alvo, ou seja, é para treinamento mesmo. É uma bomba de baixo custo, ou seja, só para treinamento. É uma coisinha simples, na vida real vocês não usam ela aqui. Por isso vamos acompanhar o vídeo aqui, porque vai ser simples e rápido. Acompanhe aí. Beleza, só configurar a aeronave aqui. Radar barométrico. Opa. Peraí. Pensou no solo. Modo AG. Dá uma olhada nelas lá. Opa, pior. Só colocar o soldadinho aqui Esse aqui A ideia é acertar aquele caminhãozinho ali Vamos ver Vamos lançar no modo CCIP E N Vamos lançar só duas Só pra você ver como ela funciona Não vai ter limitador de altitude Aqui agora não Só descer e lançar a bomba Só pra vocês verem como ela é Só subir aqui Opa Aqui tá bom Vamos descer Com cinco, seis, bora lá Beleza Vamos tirar o sensor lá do solo Assim que o alt Vê a vista lá Pera aí Já vi Aquele pontinho preto lá Vamos ver se a gente acerta em cima Beleza, liberado Vai ser aqui Vamos ver se a gente acerta Acertou não, mané O soldadinho correu que nem barata, né Não acertou não Vamos voltar lá de novo Isso aqui era pra ser um vídeo curto Só subir aqui Pera ideia A bomba cair em cima do caminhão Problema não Vamos dar outra volta Lança mais duas Só pegar uma altitude aceitável aqui Ok 10 mil pés Beleza Tá aí em cima do alvo, viu Ó lá O caboclo já tá afulgando aqui Com o 3G, filho Entendendo, né Vamos ver se a gente acerta agora Tá vendo lá Vendo o pezinho da fumaça O pretinho lá Vamos ver agora de novo Vamos ver se a gente acerta com duas bombas de treinamento Se você não acertar com esse aqui, tá danado Vamos ver É Não foi exatamente em cima não, mas Pra treinamento tá bom O certo era cair em cima da cabeça do cara Deixa eu ver lá Deixa eu ver se eu tenho mais munição Tem mais duas Pera aí Vamos fazer mais um lançamento Já que tá aqui mesmo Vamos lançar mais duas Já que pro vídeo não ficar curto demais E não dá viel Como diz o outro Vamos lançar mais duas Ainda bem que eu trouxe seis Vou subir dez mil Esse é a SWORD A AV8B se reia Fazendo um lançamento de bomba de treinamento O primeiro lançamento eu não gostei O segundo foi mais ou menos Eu queria acertar na cabeça do cara Ela deve bater bem em cima do caminhão ali Pera aí Vamos tentar de novo Se fosse uma bomba real Só com O efeito colateral Já resolveria Mas Mas quer acertar na cabeça Que é um diz o outro Opa Deu um bug aqui Agora tem tanta fumaça Lá que não dá nem pra ver o alvo Pra entender qual o objetivo da bomba Olha só Isso aqui é só pra treinamento A fumaça é só pra mostrar Que acertou o alvo Quatro mil Já tô com três mil Deixa eu ver lá É de novo Gostei não Mas tá Deu pra vocês entenderem Como é que ela funciona É um lançamento normal Pera aí Só alinhar isso aqui Fica quieta Fica quieto Beleza Deixa eu voltar lá Se fosse uma bomba real Não precisa cair na cabeça Não Mas no caso aqui De treinamento A ideia é mostrar Pera aí Nossa senhora Tá difícil Essa aqui Por exemplo Essa caiu na frente do caminhão Se tivesse caído Com efeito colateral Tinha destruído Não teria problema nenhum Mas deu pra entender O objetivo Do lançamento Desse tipo de munição Eu acredito Se dia eu vi Um lançamento De um F15 Né Esse fumaceiro Todo aqui não Sabe quem é o pessoal Do DCS Falta algumas coisas Exagera de muitas outras Eu vi um lançamento Real de um F15 Né Esse fumaceiro Aqui não Olha Assim parece que Ela não está na escala Eu diria eu Mas basicamente Isso aqui Quando a bomba cai Ela solta uma fumaça Chega um tempo Ela apaga Tecnicamente Uma bomba de treinamento Olha lá Não era pra estar Tá vendo a distância Que eu estou Não era pra estar Vendo aquela Fumaceira Geralmente Uma formacinha Pequena É que eu não tenho Um vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Mas é só pra mostrar O lançamento dela Que fazia parte Das bombas De queda livre Os próximos vídeos Serão Olha os carrinhos Lá embaixo Você não lembra Como é que fala Habilitado Carro no solo Não Mesmo assim Um 30 rodando De boa Aqui Olha os carrinhos Você sabe que Esse carrinho Quando você tira Você ganha Alguns FPS Se bem pra quem Tá aqui em cima Voando Não faz diferença Nenhuma Que esse carrinho Lá embaixo A não ser Quando você Vai atingir Algum alvo No solo Olha lá A fumaça Tá lá Até agora Se bem que eu lancei Seis bombas Mas mesmo assim Não era pra estar Aquilo fumaceiro Não Acredito Eu DCS World AV8B Se réu Esse foi O lançamento Da última Bomba considerada Burra Os próximos vídeos Serão das bombas Inteligentes Bombas de laser E bombas de GPS Só não sei qual Que eu vou lançar Primeiro Por isso Acompanha os vídeos Aí pessoal Não esquece De dar o joinha E assinar o canal Pra quem é novato Valeu Fui